Saiu uma notícia aqui que eu li, falei vou dividir com vocês, não sei se vocês estão sabendo Diz que mulheres heterossexuais tem optado por passar um tempo em celibato Pra se curar de efeitos emocionais de relações frustradas com os homens Brincadeira? Aí dessa forma essa abstinência do amor ajudaria a direcionar melhor energia e melhor foco Para outros setores da vida Tá sim, mas enquanto isso, e os homens como é que ficam? E o mais importante, e eu? E eu?